O que é o tesouro? Você já disse que te bateram com a bola, mas quem jogou a bola? Foi a bola! Eu sei, mas quem te bateu com a bola? Foi a bola! Eu não quero saber o que, mas sim quem te bateu, Kiko! Pois é isso que eu estou explicando, que a bola pegou a bola e me bateu com a bola! Vamos ver, espere, tesouro, poderia me apontar onde está a pessoa que te bateu com a bola? Sim, mamãe, está ali, ó! Ui, agora sim! Agora sim! Olha, dona Florinda, acho que... Não, não, não foi eu, eu estava lá com o chão! Vamos, tesouro, não se misture com essa gentalha! Sim, mamãe, chintalha, chintalha! E o senhor? Não me diga que venha cobrar o aluguel porque eu não estou com humor para pagar nada! Ouviu bem? Ouviu bem? Ouviu bem? Obrigado.